Os moços que fizeram isso sabem o que fazem. Olha o par de tetos que esta manda. Quais mandar ali uns coelhões no peito enterrar melhor o meu mastro carnal nas dunas vaginais. Voltemos ao ataque. Vais? Está bem. Onde é que vais? Vais ao ataque. Só lembrar-me a história de um gajo numa discoteca chega ao pé de uma gaja. Uma gaja, vamos sair e apanhar a poutar. E ela, vamos, então começa a fugir. Essas situações que aparecem aí a torto e a direito. Olha. Essa, meu amigo, não é a melhor maneira de engatá-se um indivíduo. Ah, não? Tens que acabar os atributos físicos dela. Como assim? Estás a se ver? Estás a se ver, mas explica-me como assim. Mas olha-te para ela, pois aquela era... Sexo, não é? Chegas? Tico português. Cossar os guises com três dedos. É desse. E ele é do lado e eu sou estes aqui do meio. Não é? Arrepanha-se mais. Aqui. E ainda sereja, portanto, o olho do cu que fica atrás. Não é? Mas arrepanha e tal e coisa. Olha para ela nos olhos. Esses olhos... Esses olhos... Tens uns... Os olhos assim de um azul e cristalino parecem assim duas pocinhas d'água, não é? Duas pocinhas d'água ali da... Da lagoa de Jerez, que eu costumim para lá dar umas caibradas. Cá tens um olho... Pesqui. É assim... É assim brilhante das primeiras gotas do orvalho. Dá-me foder. Não é? Ou então... Os olhos. Acabaste-lhe os olhos. Acabaste-lhe os olhos e agora vais-lhe acabar-se nas pernas. Viras-te para ela? Tu. Caralho. Pois aquela... Aquela... Aquela virão-se de cabeça. Tipo... Rilhava de saco e assim... Então... Não? Não. Nunca fizeste? Não. Cuidado-te para ela. Tens umas pernas. Mas pá... Categoria. Impecável. Quero já que abrem. Impecável. Não, é... Ele... 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 Ele realmente é um gajo mais lírico do que eu. Eu sou uma pessoa bem mais direta. Gosto de chegar ao pé das gajas na discoteca. Como é que é? Vamos foder ao pé de desá desculpa. Há coisas simples que posso fazer. Também. Mas eu... Eu saio de uma... De uma tentativa de engato. Eu digo tentativa que ele correu mal. Por quê? Porque... Acordas-te? Não. Hámos os dois, eu e ele, vá. Juntos. Hámos os dois, eu e ele. Serámos outros dois, não há? Hámos trabalhar nas obras e tal e passa uma moça. Aquilo é uma categoria. Há-lhe um... Um par de coitinhas, uma testa de pito. Um cagueirame. Eu vou dizer... Impecável. Não está em sentido. Impecável, hã? Há uma coisa e ela vira para ela. Olha cá! Chupava-te aquilo que tu mais gostas. E dizia... O que é? Chupava-te a piso ao meu homem. É assim, nós vamos dar aqui a vocês, homens que é que estão dentro, técnicas infalíveis... Hã? Do engate. Do engate. É, atenção, com bom engate, essa é para um bom engate. Poxa, rapaz, é. Hã? Vocês não vos poderem esquecer que a primeira impressão com que ela fica é aquela que fica para a vida toda. Tanto ocorre bem, meu amigo! Vai lá quando querem! O formal é! Vós tendes que meter na cabeça que a primeira coisa que vós vier à merda à cabeça é aquilo que vós tendes que dizer. Logo, por isso é que... O mais estúpido que seja, elas ficam a ver que vocês é estúpidos. Mas? Podem estar vocês estúpidos e fica com vocês. Mas é assim, vós tendes que dizer a primeira merda que os venha à cabeça. Escarados! Escarados! Me achou desse, está feito! Situação, discoteca lagares, este ambiente. Dois amigos que vêm sair à noite e cravaram o carro ao pai. Um mini que parece, de 78, pintura de origem. Posso tomar um cigarro? Vai ver o cigarro! Estavam eles no mini a curtir aí pela estrada fora. O cdzinho pendurado no espelho para dizer que o rádio tem cd. Mas é só aquilo. Lá vão eles. Segão lá, discoteca, são os maiores, são aquele gajo que conhece sempre o porteiro do género. Está? Olha aí. Não é tudo? É o porteiro, filho da puta. Está bem de vida, o gajo. Filha da puta. Vamos a matá-lo a fazer danjinho aqui, ó. Não, discoteca, é isso, ué. Entra na discoteca, tanta cunaça. Poxa, cada par de mamas, Jesus, estava para fazer um horto. Não faltam aí parteleiras para pousar os baixos, mas... Não, tanto par de mamas parecem tão em Sevilha. Que a mim começa a ouvir as castanholas e as de espanholado, não? Não. Espanholado é depois. Lá estão os gajos, os dois a olhar o sistema, a curtir. Agora há esse tipo de dança nova que o pessoal tem, que pegou-se nas vindimas. Parece que estão a pisar vinho, que não sei para dançar assim. Copo na mão. E apuntar para os senhores. Oh, José Fernão. Baixa os braços que vais vendo a la voura de seguida, que é de um badum, balla a Nossa Senhora. Não deixa-me ser no cu das vacas a coçar os tomates. Ah, Fernão, a minha voura as vacas gosto, elas não cabem, não te preocupes. Lá estão a curtir e de repente há um deles que vê a caixa da vida dele. Oh, é aquela. Oh, yeah. Oh, José Fernão. O que foi, José? Oh, José Fernão. Diz-te, José, foda-se. Oh, yeah, Fernão. O que foi? Como é que o indivíduo faz para meter conversa com a raiz de anete-se-peca e para pular a bala para casa para amanhã? Para ele não a cair brava. Como é que o indivíduo faz? Oh, oi, até sim, sempre me disseram que é o seguinte, enquanto houver língua e dedo, não há mulher que meta medo. Mas isso é letra. Está-me claro, está-me, não é? Isso é letra, ah, isso é letra, isso é para quem não as tem. Não tem o cu? Não, porque não tem gaisa. Ah, está bom. Estás a ver? Isso é o pessoal que diz isso, é o pessoal que paga para as terem. Estás a ver? Então é o seguinte, tens de chegar ao pé da gaisa que tu estás a visualizar. Sim. Diz, é aquela. É aquela. E tens de chegar lá, diz-lhe a primeira merda que põe a cabeça. A primeira merda que põe a cabeça. Ah pá, é assim, por muito estúpido que seja, não interessa, se ela pura estúpida vai ficar contigo. Se não for a mana de foder, te procuras outra. A primeira merda que põe a cabeça. A primeira merda que põe a cabeça. A primeira merda, diz. A primeira merda que põe a cabeça. Há de uma casa gostar. Ora, e se fosse uma merda assim mesmo, assim, caralho, assim mesmo, direto. Mas tem barulhinho, não vai dormir no sono, ok? Diz, tens de dizer, ela tem que ver que tu és sincero. Não vai no futuro andar à missa lá fora do penico. É? Segas ao pé da galha, é aquela chabala. É aquela que foi agora para a casa do banho. Ela foi à cagadeira. Foi à casa do banho. Tu vais fazer o seguinte. Vai lá. Quando ela vier, tu vais lhe dizer a primeira merda que põe a cabeça. E depois vais ter comigo para me contar. Lá vou. Feito estúpido. Sinto-me na cadeira ao lado. Decido onde ela está, pá. Ela vem da casa do banho. Eu acendo um cigarro, dou uma passa e digo, olá. Fostes cagar, hein? Bom.